A confirmação da GTS a ter 5 meses após o parto. Então vejam, a Constituição estabelece para todos os trabalhadores uma proteção contra a despedida petrária sem justa causa, mas nós vimos que essa proteção se converte nesse adicional de 40% ao GTS, ponto. Para alguns trabalhadores, está lá a gestante, essa proteção é estendida, existe uma proteção a mais. Então o mesmo artigo 10, lá do ato das exposições condicionais transitórias, que fala no adicional de 40% ao GTS, também estabelece a seguir a estabilidade provisória da gestante, estabelecendo então, dispondo que a empregada gestante não pode ser despedida de forma arbitrária ou sem justa causa, desde a confirmação da gravidez até 5 semanas após o parto. Quais são as peculiaridades dessa estabilidade? Primeiro, quando nós estamos falando de estabilidade e não poder ser despedido sem justa causa, ou não poder ser despedido de forma arbitrária, nós temos que estabelecer o seguinte, nós estamos falando de uma despedida promovida pelo empregador, sem motivo. Então essa estabilidade, ela não protege a gestante contra as despedidas com motivo. As despedidas motivadas, elas podem existir. O que não pode existir é a despedida chamada sem justa causa. O que é uma despedida motivada? Quando a gente fala em despedida motivada, geralmente a gente pensa em despedida por justa causa. Cometeu uma falta e foi despedido por isso, motivo disciplinar. Pode ser, mas pode ser outra causa para o término do contrato. Exemplo, um contrato que é celebrado por prazo determinado. Um contrato de experiência. Vindo o prazo de experiência, eu despeço. Eu não estou despedindo sem justa causa. Eu estou despedindo pelo término do prazo de experiência. Um contrato de safra. Contrato um trabalhador, uma trabalhadora, vai trabalhar durante o período de safra. Ao tédulo da safra, eu despeço. Eu não estou despedindo sem justa causa. Eu estou despedindo por causa. Não é motivo disciplinar, mas é uma cláusula do contrato. O contrato é de safra. O contrato dura pela safra. O contrato é por prazo determinado. Então, veja. Essa proteção de que nós estamos falando é contra a despedida sem justa causa. A gestante não está protegida, não está protegida de outras formas de dispensa. Mas, se essa trabalhadora se descobre gestante durante um contrato por prazo determinado, e esse contrato termina no seu prazo, ela não tem proteção contra essa despedida. Se essa trabalhadora cometeu uma justa causa, ela não tem proteção contra essa despedida. Se essa trabalhadora foi contratada por safra, como safrista, e terminou a safra, e ela está grávida, ela não tem proteção contra essa despedida. Então, a proteção é contra a despedida sem justa causa. Qual o marco inicial dessa proteção? A confirmação da gravidez. Qual é o marco final dessa proteção? Cinco meses após o parto. Então, veja. A estabilidade da gestante se prolonga desde o momento em que é confirmada a gravidez até cinco meses após o parto. É esse o período da estabilidade. Vejam, a estabilidade não está relacionada diretamente com a licença-maternidade. São dois fatores distintos. Uma coisa é a licença-maternidade atribuída à gestante, à trabalhadora gestante. Outra coisa é a estabilidade. Até porque, em alguns momentos, nós reconhecemos licença-maternidade para algumas trabalhadoras, mas não reconhecemos estabilidade. Vejam, vamos falar de estabilidade e vamos falar de licença-maternidade rapidinho. A estabilidade, então, é da confirmação da gravidez até cinco meses pós-parto. Não é requisito dessa estabilidade a notificação do empregador pela gestante. Ou seja, o empregador saber ou não da gravidez da trabalhadora é irrelevante. Não altera em nada a sua condição de estado. É da confirmação da gravidez que surge a estabilidade, que se prolonga até cinco meses pós-parto. Por que isso não bate necessariamente com licença-maternidade? Porque a licença-maternidade é outro benefício. A licença-maternidade, em regra, é de 120 dias. O normal é que a trabalhadora entre em licença-maternidade 28 dias antes do parto e prolonga essa licença-maternidade, esse afastamento remunerado do trabalho, até 92 dias após o parto. Mas pode acontecer que ela não entrar em licença-maternidade 28 dias antes do parto, ou às vezes o parto se adesiva, alguma coisa assim. Ela tem 120 dias no total de licença. Hoje, já com a possibilidade do serviço público de se estender essas 120 dias a 180 e, no âmbito das empresas privadas, é opcional, os empregadores podem aderir, mediante benefícios fiscais, em estender essa licença de 120 dias para 180 dias. Existe um projeto de amenda constitucional, inclusive tramitando no Senado, ele foi aprovado dia 3 de agosto, agora em segundo turno, agora ele vai para a Câmara, prevendo a extensão automática obrigatória para toda a trabalhadora de 180 dias de licença-maternidade. Mas, por enquanto, estamos assim. Serviço público, 180 dias, empresas privadas, 120, podendo a empresa aderir a um sistema que dá 180. Mas vejam, então, uma coisa é licença-maternidade, outra coisa é estabilidade, inclusive porque algumas trabalhadoras têm licença-maternidade e não têm estabilidade. É o caso, por exemplo, da trabalhadora adotante. Aquela que adota uma criança tem licença-maternidade, mas não têm estabilidade no emprego. Bom, então, falamos um pouquinho sobre a estabilidade da gestante. Uma segunda estabilidade é a estabilidade daquele segurado, daquele trabalhador que sofre acidente do trabalho. A lei previdenciária, a lei de benefício da Previdência, a lei 8.213, de 1991, estabelece no seu artigo 118 o seguinte. O segurado da Previdência Social, o trabalhador que sofreu o acidente do trabalho, ele tem garantido a manutenção do seu contrato de trabalho por um período. Que período? Do momento que ele retorna ao trabalho, após acabar o benefício previdenciário dele, até um ano. Então, ele sofre o acidente, ele se afasta, ele permanece por um tempo recebendo auxílio-doença, quando termina acesso ao auxílio-doença, ele retorna ao emprego, e a partir dali, ele tem um ano de garantia de manutenção do contrato. Por um ano, também não pode ser despedido sem justa causa. O mesmo acontece para ele que acontece para a gestante, ou seja, ele pode ser despedido por justa causa. Ele pode ser despedido pelo término do contrato, contrato de experiência. O que ele não pode é ser despedido sem justa causa. Bom, para que ele adquire esse benefício, é necessário que ele receba o auxílio-doença por acidente do trabalho. Quando um trabalhador sofre uma lesão, sofre algum evento que o incapacite para o trabalho, de uma forma provisória, ele faz jus a um benefício previdenciário chamado auxílio-doença. Ele pode receber um auxílio-doença chamado comum, quando a doença não é relacionada ao trabalho, e pode receber um auxílio-doença acidentário, quando a doença ou o evento é relacionado ao trabalho, tem alguma conexão com o trabalho. Para que ele receba o auxílio-doença, ele tem que ficar pelo menos 16 dias afastados. Por quê? Porque os 15 primeiros dias de afastamento, o empregador paga. A Previdência paga o afastamento a partir do décimo sexto dia. Então, se ele fica 15 dias afastado e volta, porque já melhorou, ele não recebeu o auxílio-doença. Foi o empregador que pagou os primeiros 15 dias. Se ele fica a dizer 6 dias, opa, recebeu um dia de auxílio-doença, ele recebeu o auxílio-doença. Para que ele tenha essa garantia de um ano de manutenção do contrato sem poder ser despedido, ele tem que ter recebido o auxílio-doença. Então, ele tem que ter ficado afastado por pelo menos 16 dias. E tem que ter recebido o auxílio-doença acidentário. Não vale o auxílio-doença comum. Tem que ser o acidentário. Então, vejam, o fato gerador dessa garantia não é só o acidente. É o acidente com o afastamento por pelo menos mais de 15 dias, ou seja, 6 dias, e a percepção do auxílio-doença acidentário. A partir daí, ao retornar ao trabalho, ele tem a garantia, então, de um ano de manutenção do contrato de trabalho. O que acontece muitas vezes é que esse empregado tem algum problema de saúde que se manifesta depois que ele foi despedido.